Vamos fazer um call out junto, tá? Vai a 1, tá? Esquerda tá livre, direita livre 870 O máximo 920 por 5 segundos Blazer running com 30, normalidade Corta e fogo É corte imediato, chama a brigada E aí vai com a aeronave Ok, então Direto flight, né? Direto pra flight no 1, tá? Pode ir Se, start Anyone E aí Cleans running Engine on your breath Engine on your breath Engine on your breath Obrigado. 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 Obrigado.